Oi povo de Deus, tudo bem? Boa tarde, este povo escolhido de Deus que anima a base? É! É o povo de Deus escolhido que constrói o reino de Deus? É! É este povo que contagia os vizinhos, que contagia as ruas das nossas comunidades? É! É! Então com este rosto colorido das sebes, nós vamos acolher as caras pintadas que animam este momento, que vem trazer o rosto de cada animador, de cada cristão, que alegra, que vibra e que faz com que o reino de Deus aconteça. Com alegria, acolhemos os nossos caras pintadas. Letra L do folheto, mas fique sentado e acompanhamos com carinho. Vai lá! Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver, e não tem a vergonha, faz parte Cantar, 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 cantar pelo eterno aprendi Cantar, 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 cantar Amém. 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 de Deus, a palavra que dá sentido a nossa vida, nos orienta no caminho do amor, no caminho da felicidade e no caminho da vida eterna, a palavra também trazido sobre uma peneira e com fitas coloridas que serão lançadas sobre nós e cabe a cada um de nós pegarmos esta fita e passar até o final, no sentido de compromisso de estarmos levando a palavra de Deus a todos até o final de nossa vida, acolhemos então a palavra de Deus Fazer, ressoar, ressoar assim com a mão, assim, com a palavra Fazer, ressoar, ressoar e mesmo com o meu, assim, com a palavra E as Palmas Fazer, ressoar, ressoar a palavra de Deus no meu lugar Passei! Passei! Não vai tentar voar, tentar voar a hora de Deus no teu lugar. Passei! 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 E tem um lugar Fazer E a sua E a sua A palavra de Deus E o lugar Vamos Contagiando com a palavra A nossa vida E que a palavra penetre a vida do povo O compromisso E sermos Instrumentos, testemunhas da palavra E passando as fintas então De mão em mão O sentido de compromisso realmente De levar essa palavra de Deus A todos lá na nossa base Esse é o nosso compromisso E o lema Nosso de hoje Lembremos o lema nosso de hoje, qual é? Missão Missão de todos Vamos lá? Missão De todos Esse é o lema do nosso encontro de hoje Então não deixemos De realmente trabalhar Esse lema Lá na nossa base Tá bom? Fica aí o nosso compromisso Como é bom Você vai ver Você sem pressa Porque o almoço Tá pronto mesmo E A gente vai embora Para as quatro Cinco horas mesmo E aí E aí